E aí galera tudo bem? Tô fazendo uma instalação aqui hoje e é nesse cantinho que hoje tem esse móvel. Olha esse móvel aqui ó. Praticamente não consegue enfiar a mão aqui tá? Então eu fiz justamente propósito isso para poder mostrar para vocês como é que a gente faz caso você tenha feito igual eu fiz aqui tá? Daqui para cá. O ideal é fazer daqui para cá. E aí você não tem que fazer nenhum corte, nem enfiar a mão, nem cortar estilete. Usar estilete nem nada. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Então aqui ó. Já coloquei aqui. Já comecei a fazer o corte aqui. Porém aqui embaixo como é que a gente vai cortar aqui? Né? A gente não tem como enfiar a mão aqui nem estilete. O que é que geralmente eu faço? Eu pego uma tesoura ou uma espátula e a gente vai vincar. Vai fazer com as forças aqui ó. Você vai fazer um vinco no papel na parte da frente. Fez um vinco ali. Vamos fazer um vinco aqui ó. É só passar a tesoura ou a espátula, tá? A gente faz o vinco ó. Faz o vinco. Depois que a gente fez o vinco, a gente tira o papel. Tá vendo que tá vincado aqui? É só a gente vincar a tesoura e fazer o corte aqui. Vamos lá. Vamos fazer... Fazer o corte aqui ó. E aí a gente vai seguir o corte no vinco. Vai seguir o corte em todo o vinco. Tá aí ó. A gente já finalizou o corte. E aí ó. O finalzinho ali. Também. Lá dentro. Lá em cima também. Tudo certinho. Então tá aí galera. Mais uma super dica de como fazer a instalação nesse cantinho com os móveis sem retirar ele. Um abraço. Até o próximo vídeo.